Estúdio Legal turminha, a gente começa a parte de termoquímica aqui no estúdio, né? Uma parte que basicamente cabe muito aí nas provas e nos vestibulares, né? Bom, termoquímica, do que a gente vai falar? Química basicamente você já sabe, né? De transformações. Agora, termo, a gente vai entrar então no processo de calor, processo de transferência de calor envolvidas aí em reações químicas. O calor provavelmente já deve ter sido descrito lá nas aulas de física com o professor Terra. Então, qualquer dúvida, volte lá nas aulas dele, né? Mas, de um modo geral, só vamos relembrar. Quando nós temos dois corpos, então, com temperaturas diferentes, por exemplo, um a zero graus Celsius e outro a 50 graus Celsius, por exemplo, né? Ao aproximarmos esses dois corpos de temperaturas diferentes, então, agitação molecular também diferente, você tem uma transferência de energia sempre daquele corpo que está em uma temperatura maior para quem está em uma temperatura menor e essa transferência de energia a gente chama de calor. Então, basicamente, é essa a ideia que a gente vai trabalhar hoje, né? Bom, mas do ponto de vista da química, nós temos processos. Na verdade, do ponto de vista geral, nós temos processos que podem absorver o calor ou então, ao contrário, processos que podem liberar o calor. Bom, os nomes aí que você precisa saber. Olha só, todo processo que absorve calor, ele é um processo dito endo, para dentro, né? Endotérmico. Muito bem. Ao contrário, então, a gente pode falar no processo que libera calor. Ele está liberando o calor para fora, né? Então, tem um processo aqui que é chamado de exotérmico. Então, perceba a diferença. Quando você tem lá o calor entrando no sistema, o sistema está absorvendo calor, eu tenho um processo que é dito endotérmico. Ao contrário, quando o sistema perde calor, ou seja, o calor está saindo desse meu sistema, eu chamo aí o processo exotérmico. Tudo bem? Então, basicamente, é isso que a gente precisa saber agora, né? Esses dois termos, o endotérmico e o exotérmico. Tudo bem? Ó, coisas interessantes aí. Existem sensações quando um processo endo exotérmico acontece próximo de nós. Por exemplo, quando alguma coisa está absorvendo calor da nossa pele, a sensação é uma sensação de resfriamento, né? Resfriamento. Quer ver uma ideia? Se você pegar, por exemplo, e colocar aí um pouco de álcool sobre a sua pele, etanol, aquele lá do frasco, líquido, né? E dar uma assopradinha, você vai ver que aí há uma certa quantidade de absorção de calor e você sente na sua pele, então, uma sensação de resfriamento. O álcool absorve calor da sua pele para que, então, evapore. É a mesma situação que você observa quando você vai à praia, né? Você sai da água, você está molhado, evidentemente, mas, mesmo assim, pode estar um sol enorme. Quando bate aquela brisa, opa, aqui vem aquele friozinho, é ou não é? Certo? Então, tem que tomar cuidado, porque você tem a absorção de calor pelo líquido que está evaporando na sua pele e a sensação é de resfriamento. Já te dou um toque. Existem várias questões muito simples nesse sentido. De pergunta, se aquece ou se esfria? E aí o pessoal consegue escorregar facilmente, porque é simples. Ele pensa totalmente ao contrário. Bom, olha só. Num processo que, então, aliás, está liberando calor, que é um processo exotérmico, eu vou te dar uma ideia. Alguma coisa pegando fogo, um processo de combustão, né? Num processo de combustão, eu tenho uma sensação, ao contrário agora, de aquecimento, né? Aquecimento. Lógico. Se você está lá querendo se aquecer numa lareira, você vai colocar, evidentemente, opa, deu uma engasgadinha aqui, vai colocar, evidentemente, um pouco de lenha, né? E queimar. A combustão da lenha libera calor, e aí a sensação é de aquecimento. Tudo bem? Beleza? Bom, uma coisa interessante, olha só um processo, né? Esses são processos físicos. Do estado sólido, eu posso passar para o líquido, e do líquido ir para o vapor. E posso voltar, evidentemente. Bom, nesse caso, me diga aí, do sólido indo para o líquido, eu tenho um processo de fusão, e nesse caso ele absorve ou libera o calor? Nesse caso, eu tenho um processo que é dito endotérmico. Assim como o líquido indo para o vapor. Se você quiser, por exemplo, vaporizar a água, você coloca a água na chama do fogão, lógico, você vai colocar a água em uma panela, evidentemente, e vai começar a aquecer. A água absorve o calor e vai transformar, então, em vapor. Também é um processo endotérmico. Olha só. O contrário, do vapor indo para o líquido, o vapor precisa perder energia, num processo que é chamado de exotérmico, para se transformar novamente no líquido. E o líquido, lógico, volta lá para o sólido, também no processo exotérmico. Perceba aqui que eu coloquei umas setas para você. Eu estou indicando a diminuição ou, então, o aumento da quantidade de energia. Olha lá. Do estado sólido indo para o estado líquido e o estado vapor, eu tenho o aumento da energia, da quantidade de energia térmica. Ao contrário, quando eu vou do vapor para o estado sólido, eu também tenho uma diminuição energética. O meu conteúdo de energia está diminuindo. Tudo bem, galera? Bom, essa é a parte geral que a gente precisa saber da termoquímica. Eu vou colocar um pouquinho mais de conteúdo específico para a química, para as transformações químicas. Aguenta aí, eu já volto. Legal. Agora que você já sabe, então, o processo endotérmico e exotérmico de absorção e liberação de energia, respectivamente, agora a gente observa um pouquinho mais em detalhes da termoquímica mesmo, das reações químicas absorvendo e liberando energia. Bom, veja só uma coisa. A gente vai trabalhar com a entalpia. Entalpia a gente chama de H, que vem de calor em inglês, heat. Então, está lá. A entalpia, a gente pode dizer aí, que é o conteúdo de energia que uma dada substância, o elemento químico, possui. Se você considerar, por exemplo, esse pequeno giz, você acha que tem energia aqui dentro? Bom, é evidentemente que tem. Uma série de energias, aliás, estão envolvidas nesse pequeno pedaço de giz. Se você tem aqui e considerar átomos aqui dentro, bom, átomo tem, então, o núcleo, que estão presentes prótons e nêutrons, e também tem os elétrons na eletrosfera. Você tem uma força de atração, uma energia de atração, prótons e elétrons, e também uma energia de repulsão, elétron a elétron. Se você está segurando, por exemplo, esse giz a essa determinada altura, é evidente que também tem uma certa energia, aplicada pela minha mão. Uma energia potencial gravitacional. Então, perceba, você tem uma série de energia associada, e a reunião dessas energias, aliás, associadas, a gente pode chamar de conteúdo de energia, a entalpia H, certo? O único problema, turma, é que a gente não tem um equipamento, uma aparelhagem, que mede exatamente a quantidade de energia paradinha aqui nesse giz. A gente pode medir, na verdade, uma variação de energia quando um processo químico acontece. Então, toma cuidado lá com as definições, a entalpia é o conteúdo energético, mas o que a gente vai pensar mesmo é na variação de energia, justamente por a gente não conseguir medir paradinho lá a entalpia de uma substância, ou então de um elemento químico, certo? Bom, então, olha só. Eu tenho uma reação química exotérmica acontecendo. Você já sabe que uma reação exotérmica é aquela que libera calor. Eu coloquei genericamente dessa maneira para você. Um reagente químico A, ele vai reagir com quem? Com ele mesmo, para formar um produto B. E vai liberar ainda mais calor. É, ele libera calor nesse processo, evidente, porque é um processo exotérmico. Bom, então eu tenho aqui, a entalpia do elemento A, ou da substância A, e a entalpia de B. Se o processo é exotérmico, pense um pouquinho, quem é que possui mais energia? O A ou o B? Bom, considere aí, se a reação química aconteceu, o A, além de formar o seu produto B, na reação química, conseguiu liberar calor. Bom, então, perfeitamente, eu consigo observar que, nesse caso, o A possui uma entalpia maior em relação a B. Faço o acílio de novo para você observar. Olha, A se transformou em B e ainda liberou calor, liberou energia. Então, A possui uma entalpia, uma energia maior em relação ao B. Bom, se eu quero calcular, então, o que vai ser interessante para a gente, o ΔH, ou seja, uma variação, e lá na física, provavelmente, você já deve ter visto Δ, uma situação final, menos a situação inicial. Então, nós observamos aí, ΔH, para essa reação isotérmica acontecendo, é a entalpia final menos a entalpia inicial, né? O H final, H inicial. Para nós aqui, quem é quem? Bom, final é o meu produto, o B. Então, tem lá, a entalpia de B menos, aí nesse caso, a entalpia de A. Ele diz uma coisa, quando eu calcular, então, essa entalpia, ela vai ser maior, menor ou igual, por exemplo, a zero. Quanto é que vai dar essa conta? Pô, Igor, essa conta aí, eu não sei não, porque só tem letra, e quando só tem letra, eu me perco totalmente. É muito comum os alunos falarem isso. Sabe, se tem letra, ele falou de algum número? Não, não falou de nenhum número para a entalpia de A e para a entalpia de B. Você mesmo pode colocar? Pode. Então, se você sabe que o A tem uma entalpia maior que B, chuta um valor. Por exemplo, eu vou chutar aqui para o A 100. Pode ser? Pode. Pode ser 200 para o B? Evidentemente que não. O B tem uma entalpia menor, então, eu vou sugerir aqui, sei lá, 50. Meu, faz a conta aí para mim. Se aqui a entalpia de B é 50, menos, nesse caso, a entalpia inicial do A, que é 100, então, eu vou ter um valor negativo. Nesse caso aqui, eu vou ter uma entalpia, ou a variação da entalpia menor do que zero. Ou seja, eu vou apresentar aí um valor negativo. Todas essas reações que são ditas exotérmicas, possuem o que a gente chama de ΔH, um ΔH negativo aí, nesse caso. Tudo bem? Legal? Turma, só um detalhe. Essa minha equação química que eu coloquei aí para você, A mais B mais calor no produto, ela pode ser reescrita. Eu tenho uma equação termoquímica escrita de um modo diferente. Ela diz exatamente a mesma coisa, mas geralmente, os casos colocam assim para você, A, meu reagente, dando, nesse caso, meu produto B, e o ΔH associado na frente da equação. Não tem nada a ver. Olha lá, tem ΔH, separei da equação, menor do que zero. Mas isso aqui é exatamente o que está escrito lá. Tem que tomar cuidado, porque muita gente confunde uma coisa. Igor, você me disse o seguinte, o ΔH, aqui, nesse caso, sempre vai ter um sinal negativo quando a reação for dita exotérmica. Mas aqui ele está dizendo B mais calor. Meu, toma cuidado. Avalie as coisas com calma. Aquele mais calor, ele está considerando como calor, entre aspas, fosse um produto. B mais o calor sendo formado na reação. Então, toma cuidado. Este sinal aqui não diz nada ou não tem relação nenhuma com o valor do ΔH. Então, toma cuidado lá. Tá certo? Então, eu posso escrever de duas maneiras. Essa daqui, a minha segunda maneira, A, reagente químico, se transformando em B. O meu produto dessa reação, ΔH menor que zero, é um processo dito exotérmico. Então, toda a reação que, nesse caso, possui um ΔH menor que zero, ela é dita exotérmica. Certo? Tudo bem? Agora, graficamente, eu também posso colocar essas situações. Vou colocar aqui num gráfico de entalpia. Tá certo? Tá aqui, entalpia, nesse caso, crescente. Olha aí. Bom, me ajuda. Eu vou ter dois patamares. Um patamar do reagente e um patamar do produto. Só preciso saber quem é quem aqui. Nossa, tá torto esse negócio, mas quem tá não? Bom, quem é que tinha maior quantidade de energia mesmo? Maior conteúdo de energia, né? Era o meu reagente químico A. O ΔA, nesse caso aí, ΔA nada, a entalpia de A, nesse caso, é maior. Então, tem aqui, ó, entalpia do reagente químico A. Bom, e tem, então, do meu produto B aqui, menor. Ah, Igor, eu sei que eu já vi em algum momento que tem uma seta, nesse caso, indicando se a reação é endoesotérmica. Eu sempre me confundo na hora de colocar. Meu, vai na boa. A e B reagente produto. A seta sempre aponta pro produto. O produto não é o B? Tá aqui, ó. Ótimo. Tá aí. Eu sei que, nesse caso, uma seta apontando pra baixo, né, num diagrama de entalpia, indica que a reação, ela é exotérmica, né, libera energia. Tranquilo? Tudo bem? Beleza? Bom, aguenta só um pouquinho, eu vou trocar de luz e vou fazer exatamente a mesma coisa aí, pra reação que é dita endotérmica. Você não quer dar um pause aí e tentar fazer sozinho? Coloca A e B, ou X e Y e tenta fazer. Enquanto eu apago a lousa, eu já volto. Segurei. Legal. Você tentou fazer aí? Bom, já montei minha lousa. Acredito que você tenha dado pausa pra tentar fazer sozinho. Mas vamos lá. Se você não conseguiu, dá uma olhadinha. Eu tenho uma reação endotérmica agora. Você já sabe que uma reação dita endotérmica, quando ela vai absorver calor, né, o sistema absorve calor e aí a reação acontece. Bom, eu posso escrever então a reação da seguinte maneira. X, um reagente químico X, mais calor, porque ele está absorvendo, então o calor tem de vir aí do lado dos reagentes, se transformando num produto Y. Então eu tenho a entalpia de X e a entalpia de Y, né, dos meus produtos e dos meus reagentes. E aí, turma, quem é que vai ter maior quantidade de energia? Pensa um pouco na reação acontecendo, porque olha só, nós temos aí, X que absorveu calor para poder se transformar em Y. Bom, então nesse caso, o X não tinha quantidade de energia suficiente para se transformar no Y sozinho. Ele teve a absorver energia e aí sim a transformação ocorria tranquilamente. Isso quer dizer então que o X tem uma quantidade, um conteúdo energético menor em relação ao meu produto Y. é certo. Bom, como você já sabe, a gente não vai trabalhar com entalpia sozinho, a gente vai trabalhar com variação dentro de um processo. Agora ficou claro porque é uma variação, né, vou considerar a entalpia dos reagentes e a entalpia dos meus produtos. Bom, se é ΔH, então é final menos inicial? Final, você já sabe que é o produto, o HY. Nesse caso, menos aí, o HX. Ô Igor, de novo, tem aquele problema lá, né, eu não consigo verificar quando ele só trabalha com letras. não tem problema, joga números. Bom, como você sabe que o X tem que ser menor em relação ao Y, joga algum valor, sei lá, se você considerar aqui que é 100, bom, aqui você vai ter que considerar um valor maior, seja lá, por exemplo, 200. Qualquer valor eu posso considerar. Bom, se eu fiz então o ΔH, né, a entalpia de Y menos a entalpia de X, bom, Y é 200 menos 100, então, nesse caso, ele vai dar uma variação de entalpia com sinal positivo. ou seja, ela vai ser aí obrigatoriamente maior do que zero, né, ΔH maior do que zero, ou seja, ele é positivo para uma reação química que é chamada de reação endotérmica, ela está absorvendo calor, né. Lembra que eu posso escrever a reação dessa maneira, a minha equação química ou termoquímica dessa maneira, ou então, a gente pode colocar assim, tá lá, o X dando Y, ou seja, reagentes indo para produto e o ΔH associado, nesse caso, o ΔH, ele é maior do que zero, indicando aí que eu tenho, evidentemente, um processo que é endotérmico. Tudo bem? Agora, e de forma gráfica, né, também consigo colocar um gráfico? É claro que sim, né, tem lá, então, a minha entalpia, crescente aqui, nesse caso, e eu verifico quem que eu tenho que colocar. Bom, deixa eu ver uma coisa aqui. Você me disse que X tem uma entalpia menor em relação ao Y. Bom, então, X tem uma entalpia menor em relação ao Y. Igor, como é que colocava a seta mesmo? Ô, para ficar fácil, é só você verificar. A seta sempre aponta o produto. O produto aqui é Y? Então, bota a seta apontando para Y. Ah, setar, nesse caso, para cima, é bom saber que, nesse caso, eu tenho uma variação positiva, né, um ΔH positivo numa reação que ela é dita endotérmica. Tudo bem, galera, hein? Beleza? Você veja que os conceitos iniciais são muito simples, né, bem tranquilos aí. Bom, já que a gente viu essa parte, eu vou resolver, acho que, os dois exercícios com vocês, né, só para verificar se ficou muito claro aí na sua cabeça, tranquilo? Então, de olho na tela, eu vou colocar aí para você o enunciado do primeiro. Dá uma olhada. Em nosso cotidiano, aliás, diz ele, ocorrem processos que podem ser endotérmicos ou exotérmicos. A sinal alternativa que contém apenas processos exotérmicos. Então, acompanha comigo as alternativas aí na tela também. na letra A, ele fala assim, a formação de nuvens, a secagem de roupas e a queima do carvão. Bom, a queima do carvão, evidentemente, que é um processo exotérmico, está liberando energia, mas a formação de nuvens e secagem de roupa, eu tenho um processo endotérmico. Ele absorve energia para passar do estado líquido para ir para o estado vapor, por exemplo, da água, né? Bom, letra B, a formação de uma geada, a combustão em motores de automóveis e a evaporação da água dos lagos. Cara, ele falou da evaporação da água dos lagos, nesse caso. Se está evaporando, é um processo endotérmico, absorve energia para ir do líquido para o estado de vapor. Esquece a letra B. Olha a letra C, a evaporação da água dos lagos. Começou bem, processo endotérmico, ah não, ele quer exotérmico. Então começou mal para caramba, já descarta a alternativa C. Na letra D, queima de carvão, aí sim, o processo exotérmico. Toda reação de queima ou combustão é uma reação exotérmica. A formação de uma geada, também é um processo exo, mas o derretimento do gelo, nesse caso, é um processo endotérmico. Esquece a letra T. Ficamos então com a alternativa E, claramente, combustão e motores de automóveis. A combustão, se você chegar perto de um motor de automóvel, ele está quente, é um processo exotérmico. A explosão de fogos de artifício, também, você teve que aquecer para o negócio explodir. E a formação da geada, também é um processo exotérmico, da água líquida para a água sólida, com liberação de energia. Então a alternativa E, todos os processos são exotérmicos. Tudo bem? Tranquilo? Já troca então de exercício, eu vou fazer um segundo exercício agora da VUNESP. Dá uma olhadinha aí na tela comigo. Em uma cozinha, estão ocorrendo os seguintes processos. Primeiro processo, diz ele, gás queimando em uma das bocas do fogão. E no dois, a água fervendo em uma panela que se encontra sob a boca desse fogão. Então cuidado aí. Com relação a esses processos, pode-se afirmar que, bom, se o gás está queimando, então é um processo exotérmico, está liberando energia. E no dois, a água fervendo em uma panela. Se a água ferve, nesse caso, a água absorve calor. O processo é endotérmico. Olhando as alternativas, ele fala que no item A, um e dois são exotérmicos? Não, claro que não. No item C, um é endotérmico e dois é exotérmico? Não. Um é iso? Oh, iso? Iso é igual. Não tem nada a ver. Aqui você não mantém a temperatura constante nem o calor. Dois é exotérmico? Não, esquece. Na letra E, um é endotérmico e dois é isotérmico. De novo, ele coloca para você. Esquece. Ah, acho que eu pulei a alternativa B. É lógico, ela é a alternativa correta. Um é isotérmico enquanto dois é endotérmico. Beleza, turminha? Tranquilo? Bom, esses são dois exercícios, então, muito tranquilos, muito cegados, só para a gente ver a teoria, as definições da termoquímica. Beleza? Bom, nas próximas aulas eu te conto um pouquinho mais. Até uma próxima. Tchau. Estúdio. Estúdio. Estúdio.